E aí pessoal, tudo bom? Galera, o lance é o seguinte, tá? Hoje nós temos bastante notícia sobre a Rockstar Games, tá? Hoje nós temos informações oficiais do GTA VI, tanto informações oficiais quanto de leakers confiáveis, tá? Nós temos também algumas informações curiosas que surgiram sobre um suposto GTA IV e Red Dead Remastered, Rockstar também falou sobre o Red Dead Online, enfim, e eu queria comentar com vocês também sobre aquele suposto rumor vazamento do GTA VI aí, que teria surgido na internet, é um vazamento com várias páginas aí, exemplificando, falando sobre como vai ser o gameplay do GTA VI, eu queria comentar com vocês que tem bastante gente pedindo, tá? Bom, a primeira informação que a gente tem, tá galera? Tudo começou com o TESFANS passando essa notícia aqui que GTA IV e Red Dead Remastered estão oficialmente cancelados. Quem trouxe essa informação foi o TESFANS, né, de que tinha sido cancelado e tal, e logo depois que ele passou o tweet, né, passando essa informação aí, fazia um bom tempo que ele não vazava nada, né, e ele trouxe essa informação, a Kotaku, no portal de notícias, confirmou o que o TESFANS disse, e eles falaram que conversaram com a Rockstar, e sim, GTA IV e Red Dead Remastered estão oficialmente cancelados. E a Kotaku falou que a Rockstar decidiu não fazer um remaster do GTA IV por causa da péssima recepção que teve o GTA Trilogy, né, vocês sabem, o GTA Trilogy teve vários problemas, né, eu acho que não é segredo pra ninguém que o jogo não foi muito bem recebido pelo público, a Rockstar teve até que fazer postagens nas redes sociais falando sobre o game e tal, então eles decidiram por cancelar um remaster desses games e que não era uma boa ideia trazer eles. Na minha opinião, tá, galera, seria super interessante um remaster de Red Dead do GTA IV, tá, muito mais do GTA IV, porque, tá, o Red Dead não tem pra PC e GTA IV e Red Dead não tem pra PS4 e PS5, né, então eu acho que seria interessante um remaster ali se eles não cobrassem muito caro, mas eu entendo a decisão deles. A galera do Xbox tá bem de boa, né, porque dá pra jogar GTA IV e o Red Dead que você joga no Xbox hoje tem qualidade de remaster, mas não tem pras outras plataformas. E a Kotaku afirmou que a Rockstar cancelou esses dois remasters porque a Rockstar está com foco total no GTA VI. Todas as energias de todos os estúdios, todos os funcionários da Rockstar, nesse momento, estão trabalhando em tempo integral no GTA VI. A Rockstar não tá fazendo mais nada, só GTA VI. O que é uma ótima notícia, na minha opinião, né, galera, eu acho que finalmente nós sabemos que a Rockstar tá com toda energia nesse jogo, que a gente tá aguardando bastante, né, eu acho que é um game que já passou da hora da gente ter notícias, e se a Rockstar tá com todas as energias no GTA VI, quer dizer que em breve a gente vai ter notícias deles e tal. Depois a própria Rockstar veio e confirmou que eles estão 100% focados no GTA VI. Depois que saiu tudo isso na Kotaku e tal, eles soltaram um post na Newswire falando que o foco deles nesse momento é no GTA VI. Eles estão falando que eles não vão mais trazer grandes updates para o Red Dead Online, uma notícia triste para a galera do Red Dead Online aí, mas eu acredito que é por uma boa causa. Galera, mandem aí nos comentários se alguém ainda joga Red Dead Online, mas pra mim, pelo menos, me parece que ele meio que flopou, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas me parece que não tem muita gente que joga o Red Dead Online, mas não. Mas mandem aí nos comentários, tá? Eu posso estar falando aqui só da minha bolha, né, e tal. Mas me parece que não tem muita gente, eu mesmo não gostei muito do Red Dead Online. Parece que algumas pessoas ainda jogam, enfim. Mas a Rockstar tá confirmando que não vai ter mais atualizações pro Red Dead Online, porque o foco da empresa, tudo, galera, todo o foco da empresa agora, nesse momento, é GTA VI. A Rockstar tá a todo vapor no GTA VI, o bagulho é o GTA VI agora. Bom, comentando uma outra coisa que vários inscritos pediram pra eu comentar. Recentemente, galera, caiu na internet, aí surgiu na internet, um suposto vazamento do GTA VI, e ele tem uma coisa muito curiosa, né? É um daqueles vazamentos que geralmente surgem na internet e tal, que são até bastante detalhados. Só que esse tem uma coisa bastante peculiar, que é a seguinte. Esse vazamento tem mais de 70 páginas. É uma parada gigante que surgiu aí, tá ligado? E muita gente tava comentando que tem que ser real isso daí, porque não é possível que alguém dentro de um quarto, algum louco aí, tenha escrito todo esse roteiro, todo esse vazamento e tal. Bom, esse suposto roteiro que vazou, ele detalha todo o gameplay do GTA VI, sobre como vai ser, detalha a personalidade dos supostos três protagonistas, né? Ricardo, Rose e Casey, que seriam esses três protagonistas, né? E é todo detalhado com o gameplay, como que vai funcionar e tal. E, pra quem já conhece a comunidade do GTA, sabe que isso lembra um roteiro que surgiu do GTA III, né? Eu não sei se é o Vadim, ou se é o GTA Séries Vídeos, eles têm um roteiro do GTA III, galera, que detalha tudo como o GTA III funciona e tal, que foi escrito por algum dos... Talvez foi o Leslie Benzies e tal, né? Que surgiu na internet há um tempo atrás, mas isso tá com um desses canais gringos aí e tal, eles conseguiram acesso. E esse vazamento do GTA VI lembra muito esse roteiro do GTA III que surgiu há bastante tempo atrás. E, galera, é muito bem escrito. Então, assim, é uma coisa que você até acreditaria que é da Rockstar, porque tá muito bem feito. E se isso for inventado por alguém, é alguém que conhece a Rockstar. Mas, assim, galera, eu vou dar a minha opinião pra vocês, tá? É difícil saber, galera, se é verdadeiro ou não, tá? É o tipo de coisa que não tem como saber. Simplesmente não dá. Mas eu tenho um palpite, tá? Na minha opinião, tá? Na minha visão, eu posso estar errado, tá, galera? Pode ser que isso aqui seja tudo um vazamento real, mas, pra mim, eu acredito que isso aqui não é verdadeiro. Eu sei que é longo, é um texto gigantesco, né? E é difícil você acreditar que alguém escreveria isso, perderia... Que alguém dedicaria tanto tempo pra escrever um roteiro e tal. Mas, galera, assim, as pessoas realmente fazem isso, tá? No GTA VI, eu já vi cada coisa do GTA VI, que é simplesmente um negócio absurdo. Então, eu realmente acho, nesse momento, no achismo mesmo, que isso foi escrito por alguém dentro de um quarto e tal. É difícil saber se isso é real ou não. A minha maior evidência pra isso, tá, galera? É que, geralmente, vazamentos detalhando como vai ser o GTA VI, tem vários na internet. E por mais que esse seja longo, seja detalhado e muito bem escrito, né? A pessoa que escreveu isso daqui manja bastante de Rockstar. Eu acho que não é verdadeiro, não. Mas posso estar errado. Quero saber o que vocês acham. Vocês acham que é verdadeiro, que não é? Eu acho difícil, né? Isso aqui ser verdadeiro. É um bagulho absurdo, mano. A galera realmente passa dos limites pra criar coisas sobre a Rockstar e tal. É um bagulho absurdo. E se vocês pensarem também que a galera cria screenshots e tal na internet, que também é bem difícil de criar, né? Designers. Galera, tem gente profissional criando fake de GTA VI. Então, na minha visão, eu acho que não é verdadeiro, não. Apesar de que, se não for verdadeiro, dá pra escrever um jogo usando esse roteiro aí, galera. Porque, nossa senhora, como que tá bem detalhado, velho. Tá tipo, parece um livro escrito mesmo. O negócio é um absurdo. E queria mandar um salve pro inscrito que traduziu também. Teve um inscrito lá que ele traduziu tudo, né? E mandou lá no grupo o Segredo Gigatônico. Muito bom. Bom, e outra notícia que a gente tem. God of War finalmente tem data. O jogo vai ser lançado agora dia 9 de novembro de 2022. Depois de muita pressão, tinha muita gente pressionando lá os desenvolvedores, né? Enfim, depois de muita treta, muita briga. God of War foi confirmado pra 9 de novembro de 2022. Um jogo que, na minha opinião, deveria ter data. Eu acho que eles estão falhando um pouco na comunicação com o público, né? Eu acho que eles deveriam mostrar mais alguma coisa do jogo, gameplay e tal. Porque, na minha opinião, não tem problema nenhum o jogo atrasar. Eu acho que o lance é eles mostrarem alguma coisa pro público, né? Falar, ó, mais um trailer aí, né? O público quer informação sobre o jogo. Eu acho que o lance não é nem que a galera quer o lançamento, mas quer trailer, quer informação nova, né? Quer continuar acompanhando o lançamento do God of War. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto aí só pra falar das novidades e tal. Espero que vocês tenham gostado. E, galera, tá? O próximo vídeo, não percam, tá? Porque é o vídeo das rádios do GTA San Andreas. Eu vou legendar um pedação das rádios do GTA San Andreas. Vou explicar tudinho sobre cada rádio. É o próximo vídeo do canal, fechou? E é isso, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho